Bom dia, gente! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estou aqui no meu cafezinho preto porque hoje eu vou começar o Diário da Dieta. Hoje é dia 21 de maio. Eu vou gravar cinco dias, como sempre. Eu vou tentar nessa semana tirar açúcar, leite, farinha e fritura. Aí, olha o que tem na minha frente já. Eu só no cafezinho preto aqui, tá? Dá uma olhada. Uma baita fatia de bolo. Mas eu não vou comer, não, porque eu sou focada quando eu foco. Não vai mesmo. A outra lá não vai mesmo. Cadê? Você não vai mesmo, porque é melhor? Pode comer. Você está listando? Não. Ela vai dividir as peixes aqui que eu vou dar para a Emila. Não dou nada. Não dou nada. Não vou nem gravar, Emila, porque está numa situação crítica. Não, não é melhor que eu desista. Enfim, gente, vou gravar. É mais para manter, gente. Então não estou querendo emagrecer, porque eu acho que já estou num peso bom. Aí ficar muito magra também não dá, né? Aí no final eu gravo para vocês o meu peso, tá bom? Então acompanhem o Diário da Dieta. Só vou ficar no cafezinho preto. Olha o meu pratinho de hoje. Emily, larga o celular para comer, tá? Eu fiz uns legumes. Ó, tirar a foto do prato. Legumes. Aqueles congelados que eu compro. E aí eu coloquei um pouquinho de maionese, ó, tá vendo? Coloquei um pouquinho de maionese. E eu fiz um ovo. Um miletão. Estou com bastante comida. Aí a Emily só vai comer ovo. E a minha irmã vai comer macarrão, ovo e legumes. Está cochichando aí, Enes? Ficou cru o ovo? Deixa separar, depois põe lá. Onde debaixo está frito. Vou comer assim, porque não mata em maionese. Meu Deus. O meu está bem fritinho. Esse é o meu almoço, viu, gente? Lanche da tarde, gente. Eu vou tomar um leite. Eu falei que eu não ia tomar leite, mas eu vou tomar leite com toddy. Porque eu não estou conseguindo tomar café com leite. Me dá enjoo. Eu até tomo de manhã. De manhã eu tomo um cafezinho preto e tudo. Mas durante o dia, gente, não dá. Não estou conseguindo. Infelizmente, para a minha tristeza. Aí eu vou tomar esse leitinho. E vou comer uma tapioca. E é só. E a Emily está me acompanhando. Gente, lembrando aqui que eu não sou profissional. Eu gravo para vocês o que eu faço. Mas não estou dizendo que está certo. Eu não sou nutricionista. Eu não sou médica. Eu não sou nada de profissional. Eu gravo a minha experiência. Eu vou fazer e gravo. Se está certo ou errado, eu não sei. Só sei que para mim funciona assim. Então, você não precisa fazer o que eu estou fazendo. Mas para te motivar a fazer qualquer tipo de dieta que você sabe fazer e que sabe que funciona, tá? E outra coisa. Eu estou fazendo com o que eu tenho em casa. Eu não fui comprar nada para fazer. Para você ver que dá para fazer. Cuidar da alimentação com o que você tem em casa. Eu comi agora só amanhã. Para fazer jejum termitente. Agora, eu acabei de voltar do culto. E meu marido vai pedir pizza. E às vezes ele pede pizza para a gente comer em família. E eu jamais vou deixar de fazer as coisas em família. Por causa de dieta, de qualquer coisa. Então, cancela a dieta hoje. A dieta vai começar amanhã. Porque hoje eu vou começar a pizza. Mas eu vou deixar registrada aqui, gente. Porque eu também tenho os meus momentos de falha. Mas eu vou fazer dieta agora de segunda a sexta. Porque quando for para ter os momentos com a minha família. Eu não vou ficar fazendo dieta, não. Eu faço outros dias, mas eu vou fazer. Vou mostrar rapidinho a pizza. Mas para dizer para vocês que eu vou comer pizza. Aí amanhã eu foco focadíssimo, tá bom? Eu prometo para vocês, tá? Oi, gente. Já é o outro dia. Agora de manhã, como eu comi pizza ontem. Agora é real. Agora eu vou começar. Eu só vou tomar café. É, porque eu já estou, gente, fazendo o meu almoço. Vou ter que passar na hora do almoço, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar a comida. Gente, vai ser o que tem dentro de casa. Comida normal, gente. Nada de coisa de dieta. Apertar bem aqui para ficar quente. Então agora de manhã, essa vai ser um cafezinho mesmo, tá? Olha eu sujei minha camisa de pasta de dente. Ai, meu Deus do céu. Realidades. Gente, olha o almoço. Fiz o almoço já. Fiz uma carninha de porco frita. Cheio de osso essa carne aqui. É um suan de porco que eu comprei. Feijão fresquinho. Vou comer um pouco, sim. Arroz soltinho. E uma saladinha de repolho. Então esse aqui é o nosso almocinho de hoje, gente. Agora vou fazer meu prato. Estou com fome. Estava faxinando a casa. O prato, gente. Coloquei mais ou menos uma colher de arroz, tá? Uma colher e uma concha de feijão. Porque eu não vou deixar de comer arroz e feijão, gente. Porque senão eu fico muito fraco. Então arroz e feijão, comida bem forte. Aí eu coloquei uma carninha de porco. Fritinha. E bastante salada de repolho, tá bom? Então esse é o meu almocinho. Última refeição do dia. Tapioca. Queimei ela. Consegui queimar tapioca, gente. E café com leite. Aí já vou entrar em jejum intermitente. E só apareço aqui amanhã de novo. Que agora tem que focar. Que ontem já deu. Bom, gente. O almoço vai ser arroz. Aí o feijão tava com bastante caldo. Até tá saindo aqui. Eu botei farinha. Mas eu como normal, gente. Arroz, feijão, pedaço de carne. E vou botar um monte de salada de repolho. Eu temperei com vinagre. Tá uma delícia. Ou com vinagre não, com limão. Aí ó. Comida normal, ó. Mas daí eu só como isso daqui. Eu gosto de almoçar bem. Almoço pra mim é a principal refeição. Onde eu como bem. Então esse vai ser o almoço. Arroz, feijão, farinha, carne e salada. E pra dizer pra vocês também que eu tô bebendo bastante água. Eu não estou gravando. Mas eu bebo mais de dois litros de água. Toda hora eu vou lá e tomo um copão de água, tá? Pra fazer o jejum intermitente é importante você beber muita água. Se você não tomar bastante água, você não consegue. Eu já tentei fazer bebendo pouca água. Não consegui. Então você tem que beber muita água. Outra coisa. Concluí 20 horas de jejum intermitente hoje. Porque das quatro até meio dia. Que eu só tomei um café preto de manhã sem açúcar. Então foram 20 horas. Mas eu bebi muita água nesses intervalos, tá? E tomei café sem açúcar também nesses intervalos aqui. Café sem açúcar e água tá liberada. Um pão com mortandela normal. Passei um pouco de maionese normal. Mas é só um pão e uma mortandela. E aí eu já vou ficar sem comer nada até amanhã, tá? Vai ser isso porque eu vou ter que sair correndo agora e vou... Vai ser isso mesmo que não dá tempo pra preparar outra coisa. Amanhã eu quero ver se eu vou na feira. Comprar legumes e fruta. Porque eu tô sentindo falta das frutas nessa dieta. Então amanhã cedo tem feira eu vou lá correndo comprar alguma frutinha pra comer fruta também na dieta. Que é bom as vitaminas das frutas. Henrique quebrou o dedo jogando futebol. Machucou o dedo e eu vou ter que ir lá no hospital levar ele. Aí eu vou comer, tomar um pão e vou lá rapidinho. Até amanhã que agora eu vou fazer meu jejum. E lá vai eu mais uma noite comer pizza. Vou comer um pedaço só. Meu marido pediu uma pizza pra gente provar e eu vou comer. Vou mostrar pra vocês. É pizza de hambúrguer. Um pedacinho, gente. Ai, essa tá difícil. Filma pra ser fiel com todas as inscritas. Eu falei, eu sempre filmo. Meu diário da dieta. É, acho que é esse aqui, ó. Pizza de hambúrguer. É, esse diário tá difícil. Bom dia, gente. Acabei de chegar da feira. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá. Porque eu tava, gente, não aceito não ter fruta. Eu preciso comer fruta pra ter mais nutrientes. Eu falei, ah, na sexta-feira eu vou na feira que eu quero colocar frutas e legumes na minha dieta. Legumes eu coloco só salada. Mas aí eu falei que fui correndo lá. Eu não consigo trazer muita coisa que é pesada. Mas eu trouxe um pouco de cada pra dar pra uma semana, tá? Eu acho essas coisas, essas criações de Deus linda. Linda, linda, linda. Aí eu comprei o que? É só uma uva. Acho que eu vou comer de tarde essa uva aqui. A gente não passa a criança. Vou botar na geladeira. Comprei dois abacates. Então, pra R$3 cada um. Aí eu comprei maçã, caqui, ó, caqui. Ali embaixo tem laranja. Comprei banana. Comprei chuchu. Como legumes que eu comprei. Legumes com pouco carboidrato. Comprei duas couves que eu vou fazer hoje. Tomate. E eu comprei os temperos. Coloral temperado e caipira, tá? Agora eu vou tomar um cafezinho. Gente, só vou tomar um cafezinho preto e deu. Deu por hoje. Agora é oito horas, mas eu vou... Agora de manhã eu só vou tomar café preto, tá? Gente, sobre a pizza. É muito raro acontecer isso de a gente pedir duas vezes pizza numa semana. A gente pede pizza uma vez por mês. E eu não vou tirar o take porque eu não gosto de mentira, tá? E aí eu comei um pedaço de pizza, é por isso que eu não vou comer nada agora de manhã. Não fiz jejum hoje, mas eu continuo de novo. Essa, assim, quero mostrar bem a realidade que não é fácil fazer dieta. Mas não desista, gente. E eu não estou gorda pra não comer uma pizza junto com meu marido, tá? Mas depois que a gente vai falar duas vezes pizza na semana, foi porque a gente achou uma pizzaria nova. E ele quis experimentar a pizza. Tava seitado ali do lado, falou que era uma pizza de hambúrguer. Falei, é, tá bom, eu como um pedaço. Não faz mal comer um pedaço de pizza, tá bom, gente? Mas isso da gente pedir pizza, porque a gente... Ah, devem pedir muita pizza, não, gente. A gente pede pizza uma vez por mês. Isso foi um caso raro de a gente pedir duas vezes seguidas sem pizza, tá? É por isso que hoje eu só vou ficar no café. Porque se eu não tivesse comido a pizza, eu ia tomar um café dez horas, comer alguma coisa. Mas, como eu comi... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz arroz. Mais pra criança, né? Tá amarelinha assim porque eu botei temperinho. Feijão. Acabei de desligar. Fiz um ovinho, um meletezinho, ó. E eu fiz uma couve. Essa couve aqui, provavelmente, só eu vou comer, tá? Então, eu vou agora misturar o meu pratinho só com esses dois aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Meu almoço vai ser couve, ovo, melete com um pouquinho de ketchup e de sobremesa vai ser um caqui. Então, esse é o meu almocinho. É aquela história, equilíbrio. Você pode comer de tudo, mas com equilíbrio, né, gente? Um dia você come pizza, no outro você volta pra dieta. Fiz salada de fruta. Pera aí, deixa eu mostrar pro pessoal. Só que eu botei leite condensado. Essa dieta é a mais fracassada da vida. Mas é que eu quero motivar as crianças a comer fruta, viu, gente? E se não fizer assim, eles não comem, ó. Então, eu vou botar assim, ó, pra gente comer, ó. E esse vai ser o lanche da tarde e o último lanche hoje. Pode pegar ele. Obrigado. Lanchinho salada de fruta. Que delícia, ó. Faltou um moranguinho aqui. Tem banana, maçã e uva. E suco de laranja. E leite condensado. Esse vai ser o lanche da tarde. E a última coisa que eu vou comer hoje. Vou ter bastante suco de laranja. Tem mais a laranja? Aí, com suco de laranja, ele é condensado. Tá uma delícia. Até amanhã, porque depois disso, desejo intermitente. Bom dia, gente. É o outro dia. Agora são quase sete horas da manhã. Levantei pra preparar as coisas aqui pras crianças, que vou começar a trabalhar fora, né? Fazer um biquinho, né? E aí, eu tenho que ir cedo. Tenho que entrar nove horas. Então, eu fui ver isso ontem, né? Então, gente, eu vou ter que tomar café, porque lá é bem curida, é bem pauleira. Se eu chegar lá em jejum, ficar fazendo um monte de coisa, correr no jejum, eu posso passar mal. Eu não quero passar mal. Também tinha o meu primeiro dia de trabalho, né? Então, eu vou comer só uma bolachinha e um café. Lá onde eu vou trabalhar, faz marmita. E faz marmita fitness também. Isso foi a minha vantagem, que eu posso comer. Mas, sinal que vai ter comida fitness. Não sei se hoje, nesse primeiro momento, por mais que eu conheça as pessoas de lá, eu vou conseguir gravar o que eu vou comer. Mas eu vou tentar tirar foto do prato, tá, gente? E depois, se eu for trabalho, eu faço um outro vídeo falando, até porque eu não sei se eu vou ficar, né? Então, eu vou fazer um teste de experiência, vou ver como é que vai funcionar aqui em casa, né? Deixa eu beber meu café. Aí, eu vou comer e tomar café com leite. E vou comer umas bolachinhas agora de manhã, tá, gente? Ó, aí eu já tô indo trabalhar. Vou só dar uma arrumada aqui em casa, vou trabalhar. E na hora do almoço lá, eu gravo o que eu vou comer, tá bom? No almoço, eu comi peixe, frango empanado, abobrinha, arroz, um restinho de lasanha e batata palha. E eu vou contar a experiência pra vocês. Lá eu tô trabalhando, é muito puxado. Tipo assim, da hora que você entra e da hora que você fica, é pauleira. E eu tinha ido só com umas três bolachinhas dessas no estômago. Quando deu meio-dia, começou a escurecer tudo, comecei a ficar tonta. E aí, eu entrei na conclusão que eu não vou poder sem tomar café. Eu vou ter que tomar um café mais reforçado, fazer um ovo, alguma coisa. Lá tem comida, mas assim, café, café. E aí, infelizmente, eu vou ter que mudar a alimentação. Não posso, não vou poder ficar comendo muito pouco, porque senão eu vou ficar fraca. Aí agora eu vou tomar um café com leite, né? Eu vou... Agora é quatro e meia, só amanhã cedo, não vou jantar. Ó, vou comer um cacho de uva. Tá vendo? E vou comer umas três bolachinhas dessa aqui. Eu almocei lá, vocês viram o almoço. Botei... Peguei de tudo um pouco que tinha lá, né? Tem bastante comida lá, mas não dá tempo de comer, é muito corrido. Aí, eu almocei, gente, já era uma hora da tarde. Uma hora. E agora são quatro e meia. Aí eu vou comer só umas bolachinhas, tomar um café com leite e comer esse cacho de uva aqui, tá? Pra colocar a frutinha pra dentro, tá? Aqui está, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir comer tudo esse cacho de uva, mas esse daqui vai ser o lanche da tarde. E eu vou fazer jejum até amanhã, nove horas, umas oito e meia, que é a hora que eu tenho que tomar café pra ir trabalhar. Bom dia, gente. São sete e quarenta da manhã. Eu acho que devo ter feito umas dezesseis horas de jejum intermitente, porque eu só comi um dia de tarde. O que eu comi? Ah, isso que passou aí atrás, nem lembro. Aí eu não comi mais nada. E aí, tô tomando um chá. Esse chá aqui eu achei dentro da minha geladeira, achei legal. É do Mate Leão. Gengibre e especiarias. Ele vem chá misto de hibisco, maçã, beterraba, rosa silvestre, estévia com gengibre. Especiaria de sabor rum e laranja. É bem gostoso, ó. Tá escrito gengibre com especiaria. Eu vou comprar de novo. Gente, não tive vontade de comer nada. Aí eu só pedi tomar café. De jeito nenhum. Não é bom, não, gente. Chá. É o que eu falei. Aí eu vou comer um bolachinho, gente, porque ontem lá é bem corrido, como eu já falei. Eu comecei a ficar tonta, gente, lá. Minha vista começou a escurecer. Aí eu falei, gente, não dá pra ir sem tomar café. Aí eu vou tomar um cafezinho aqui com minhas bolachinhas. Já tô fazendo a comida pra deixar pra criança, ó. Eu deixo pronto. Criança não é moda de dizer, igual diz minha amiga. Porque eles já estão grandes. É uma adolescente. Uma pré-adolescente e um jovem. Praticamente, tá? Aí eu tô deixando a comida pronta. E já vou trabalhar. De lá eu tento gravar o prato que eu vou comer. Tá calimão na comida. Tô comendo arroz integral. Estrogonofe, rabada e... E depois sobremesa. Oi, amada. No almoço, né? Consegui gravar um pouquinho lá. Mas hoje eu comi doce, gente. Então, comi aquela sobremesa lá. Chocolate. E agora, pra janta, eu fiz um cappuccino caseiro. Que eu tenho receita nesse canal. Esse cappuccino, gente, é simplesmente maravilhoso. É bem fácil de fazer. Eu tenho receita no canal. Eu peguei e fiz aqui. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou tomar agora. Já são... Seis horas, gente. Mas eu corri tanto agora que vai dar tempo de comer alguma coisa. Depois do almoço lá. Gente, eu fiz... É bem facinho de fazer. Tem aqui no canal. Tá? Coloquem aí cappuccino, elenice, gorete. E vocês vão ver. Dá um baldão de cappuccino. Dá pra você fazer ele muito tempo. E fica muito gostoso. Ó, daí eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz pras crianças também. Ó, daí é só você acrescentar água quente. Pegar o pó, uma colher de pó. E olha a crostinha que cria, gente. Tá vendo? Muito bom. Tá vendo, Emília, a crostinha que eu falei? É qual? Esse aí em cima, ó. Ah, esse negócio mais... Aí eu fui lá comprar os ingredientes e fiz. Eu já tinha ingrediente em casa. Vai leite em pó. Café solúvel. É, chocolate. E... Olha como ele fica corocinho. Fica muito bom. Chocolate, uma colher de canela, uma colher de bicarbonato. Ó, bem gostosinho. E esse... Eu só vou tomar esse dar aqui e não vou comer mais nada hoje. Quer provar, filha? Ó, gente. Deixa eu ver um cachinho na Emília. Deixa eu ver aí, a Emília vai provar. Tá quente. Mas é bom. Ó, filho. Pega aqui o seu. Ó, quando você quiser fazer, é só você colocar uma colher desse daqui, ó. Coloca uma colher bem cheia e água quente. Tá, Henrique? Experimenta. Ruim? Tá quente, não dá pra gente o gosto. É o gosto de alguma coisa que eu já comi cura. Não sei do que. Eu acho que é canela. Não sei. Então tá bom, gente. Só vou comer isso aqui agora de noite. E amanhã... Eu volto a me pesar. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Passando pra mostrar meu peso. 63 quilos. Não engoltei, não emagreci. Mas como eu falei no começo do vídeo, a intenção maior era de manter o peso. Agora eu não sei como eu vou fazer pra manter, né? Vou ter que mudar um pouco a rotina por causa do meu trabalho, que eu não vou conseguir fazer jejum muito longo também. E... Mas eu vou me adaptar agora, com a nova rotina. O ano do trabalho também faz comida fitness, né? Pra mim tá fitness. Faz normal que faz fitness, tá bom? Vocês viram que ontem eu comi arroz integral, comi legumes. Então você pode adaptar também com comida fitness. E aí... Vai ser isso, tá bom? Só pra mostrar o resultado de vocês. Foi bem bagunçado esse diário. Eu confesso pra vocês. Foi na minha caputina que a gente ia fazer junto com vocês. Não precisa nem falar, porque eu sei que foi bem bagunçado esse diário, gente. Porque... Foi muita mudança de coisa na minha cabeça. Mas... Igual eu falei, isso é pra manter. Se você quiser assistir o diário da dieta pra... É... Emagrecer também tem aqui no canal. Então você não perca também, tá bom? Ó, gente. Tem receita desse caputino no canal, ó. Tá vendo? Eu fiz ontem esse potão. E é muito fácil de fazer. E hoje... Eu só coloco água quinta, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!